Olá, daqui da Galilhá parámos para fazer um almoço rápido a caminho de Bissau, parámos no Cacheu e foi por aqui, por este braço de mar, que os portugueses entraram quando, na época dos descobrimentos, descobriram a Guiné. Temos ali um monte de malta em cima do cais, a observar aqui a paisagem, que é lindíssima, e este agora é um parque natural e a primeira presença portuguesa na Guiné foi aqui. Portanto fizeste vídeo só para comemorar esse facto. Se isso não tivesse acontecido, nós hoje não estaríamos aqui a ajudar este povo e por isso que há a oportunidade de ter sido uma coisa boa. Um grande abraço.